Partida, atenção! Foi dada a partida para o nono páreo Away My Heart, largou com dois corpos de atraso Vai tomando a ponta aqui por dentro Marbeuf vai ser atacada por Marias Alive Marias Alive vai para a vanguarda Vai livrando em meio o corpo de vantagem Marbeuf corre em segundo Lá por fora, Ipiranga Day Tomou a terceira e vai tentando E vai tomando a segunda colocação Marbeuf sobrou para terceiro Lá por fora, Fulia Lapiana Passou para quarto em quinto Por dentro, Liliguel Terminam a reta aposta Entram pela grande curva Marias Alive tem um corpo Um de luz de vantagem Para Ipiranga Day Correndo em segundo Marbeuf por dentro Corre em terceiro Fulia Lapiana corre em quarto Liliguel em quinto Em sexto vai aparecer na Away My Heart Assim passa da primeira para a segunda Metade da grande curva E na ponta, Marias Alive Mantém dois corpos de vantagem Lá por fora, Ipiranga Day Corre em segundo Marbeuf sobrou para terceiro Fulia Lapiana corre em quarto Liliguel em quinto Assim vão contornando a curva de chegada Contorna a curva de chegada E entram pela reta final Marias Alive Virou na frente Mantém ainda um corpo Um de luz de vantagem Ipiranga Day Corre em segundo Marbeuf Arrancada para fora Corre em terceiro Avança vai tentando a segunda E vai tentando a primeira colocação Cá por fora Marbeuf já dominou Já vai levando cabeça Pescoço Meio corpo Um corpo inteiro de vantagem Marias Alive Corre em segundo Lapodento aparecendo Ponta de lança Avançando na luta Pela terceira e pela segunda colocação Vão cruzando a sete 200 metros E Marbeuf Mantém ainda dois Corpos de vantagem Lá por dentro Sempre ganhando terreno A ponta de lança Vai tentando E vai tomando a segunda colocação Aproximam-se do vencedor Cruzam a faixa final Primeiro Marbeuf Segundo Pós pertencendo A ponta de lança Para terceiro Vamos aguardar Para cá